Hoje, dia 18 de maio, é comemorado o dia da luta antimanicomial. Eu converso agora com a Ana Paula Calista, enfermeira, e também com a Inês Amaral, técnica enfermagem do CAPS aqui de Coromandel, que falam pra gente melhor quais os princípios e qual a importância da luta antimanicomial para todos os pacientes. Olá! Hoje, 18 de maio, comemora-se o dia nacional da luta antimanicomial. Sabe-se que, por muitos anos, os pacientes portadores de transtornos mentais eram excluídos da sociedade em razão de serem considerados agressivos e perigosos para todos. O movimento da luta vem consolidando dia após dia, na defesa desses serem inseridos na sociedade com o direito de liberdade de usufruir os direitos como um todo. E é esse que é o nosso objetivo, né? Nossa casa aqui está aberta para esse motivo, para que todos possam se sentir acolhidos, não só nesse dia 18, mas todos os dias, porque aqui é o que nós queremos oferecer para todos. Esse carinho, essa atenção, eles saberem que realmente eles são importantes no nosso dia a dia. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, Eu vou ficar com certeza amado com beleza. Obrigado. 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 Obrigado.